E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim fazer mais um vídeo aqui de um Weber 460 do Marcos. É um carburador a gasolina do Gol dele 1.0, Golzinho 1000. Esse carburador aqui, pessoal, ele chegou aqui não sei como, né? O dono reclamou de consumo do carburador. E assim que a gente pegou o carburador, a gente viu que tá sem o respiro principal, o tubo misturador e o gicle principal. Ou seja, a caneta completa, né? Tá faltando lá. Então isso explica o consumo aí do carburador dele. Não sei como que ele parou aqui, meu pai não sabe como que ele veio parar aqui. Mas o importante é que ele conseguiu chegar e trouxe aí esse serviço pra gente. Aqui a gente pode ver que tem peça que tá faltando, né? Tem umas gambiarrinhas feitas aqui. Tá bem zoado. Ele tá com uma folga muito grande aqui. Dá pra ver com ele montado. Só que como eu tô gravando e mostrando, não consigo mostrar pra vocês. Mas eu vou fazer a desmontagem. Depois eu mostro melhor pra vocês aí a folga que ele tá. Tá, sério, tá muito grande. E é isso, pessoal. Ele tava com o segundo estágio travando também. A gente deu uma olhadinha antes. O segundo estágio dele tá travando. Mas aí a gente vai fazer uma desmontagem. E tá mostrando aí pra vocês melhor. Tá bom? Vou lá fazer a desmontagem e depois eu volto aí com ele. E tá bom? Bom. Tchau. Tá. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tchau, tchau. 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 E aqui, pessoal, se eu for no postage, ele tá travando. Aqui ele funciona bem, aqui já começa a travar, ó. Tá vendo? Aqui ele já prende. Travado. Atenta Marcos, passa a ser cooler. Vamos gambitar. Dorir. Bora, anda tiết minded. Mua, anda é panor e galliano? Empe Konsolidulusi? Merdain. 我们就开心的第一声。 Lewis天第一声,你什么时候 사고? Là吗? 我。。。 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um pouco já volto com ele terminado de planear, com as borboletas no lugar pra dar uma olhada antes de colocar pra lavar. Então agora já está toda planeada e com as borboletas aqui no lugar. Vou apagar a luz aqui pra dar uma olhada. Tá zerado, zerado. Tá do primeiro ponto e segundo. Já volto com ele lavado. Tchau. 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 Bom pessoal, vou encerrar aqui o Weber 460 do gol do Marcos Já estou voltando com ele montado, que está bem corrido aqui, não está dando tempo de filmar com detalhes Mas tem vídeos desse carburador aí no canal com todos os detalhes, né? 100% De desmontagem a montagem E no primeiro estágio, no primeiro estágio tinha muita folga, né? Balançava aqui, eu chegava a balançar ali embaixo Quando você for ver folga de eixo, tem que acelerar o eixo assim, ó Se você ver com ele fechado, a borboleta calça aqui nas laterais Aí você vai balançar e não vai balançar nada Então acelera, aí balança para as laterais Segundo estágio, estava travado, né? Está soltinho aqui agora Agora vou encerrar o vídeo ali na mesa Que eu coloquei só para mostrar a folga do primeiro estágio E o segundo estágio destravado Então aqui foi feito o retífica, né? Primeiro e segundo estágio, vocês viram aí que estava com bastante folga Ovalização na carcaça, eu nem lembro se a Emily chegou a mostrar Mas foi torneadinho aqui Primeiro e segundo estágio Troca da boia, estava furada Ela disse que até quebrou a boia, eu não vi na hora Mas ela disse que até quebrou a boia para mostrar que estava cheio de líquido dentro Válvula do segundo estágio não tinha, tinha só dois toquinhos aqui Quando ele vier instalar aqui o carburador Eu prestei um outro carburador para ele rodando com o carro Ele vai trazer a válvula para mim, que eu também não tenho a válvula aqui Pedi para ele providenciar uma Porque eu estou sem essa válvula aqui do segundo estágio O carburador está bem sujo Antes, vou colocar umas fotos dele aí para dar um contraste, né? Estava sem misturador do primeiro estágio, sem respiro, sem nada Não sei nem como esse carro conseguiu chegar até aqui Quando ele trouxe a válvula a gente instala Não sei se eu vou conseguir gravar o final no carro ou não Então por enquanto eu vou encerrar o vídeo aqui Agradecer ao Marcos por ter trazido o carburador aqui para a gente arrumar A todos os assinantes do canal Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo